Prontinho. Pode levar essa papelada. Desculpa, Rodrigo, o que era mesmo que você tá falando? Era o problema? Mas o barulho era essa? O que é que é isso? Ah, sim, menino, vou ver só. Dá licença. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é sério que você tá falando? Eu também tô querendo entender. Tão dizendo que você assediou um aluno. Vocês tão loucos? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Quem tem que dar explicação aqui é você, diretora. Um aluno saiu da escola por tua causa e é minha obrigação denunciar esse caso explícito de assédio sexual. Pera, pera aí, Paula. Então tem um ponto que você tava falando da Juliana. Rodrigo, você tá metido nisso também? Claro que não, Juliana. É porque a Paula me perguntou o que deveria ser feito em caso de assédio sexual na escola. Eu disse que deveria se denunciar. Agora eu não sabia que ela tava falando de você. Vocês não tão falando do Bruno. Ela reconhece. Eu não reconheço nada. Isso é um absurdo. Eu jamais assediarei um aluno. Vocês não têm prova nenhuma. Ô, diretora. Dá licença, gente, por favor. Eu consegui o meu histórico escolar e agora você não pode me impedir de sair da escola. Aconteceu alguma coisa? Vai embora, me deixa em paz, fenômeno. Que isso? Você me criou e agora quer me jogar fora? Você se tornou poderosa demais. Isso me assusta. Não precisa ter medo. O meu dever é cuidar de você, Marcelo. Eu me viro sozinho. O mundo é muito mais perigoso do que você imagina. Só existe um lugar onde você estará seguro sem minha proteção. Aqui dentro. Agora vai! Não! Você não pode fazer isso! Não, fenômeno! Não, por favor! Não! 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 Caraca! Peraí, já vai, já vai! Que carinha amassada. Tava dormindo? Tava cochilando. Bom, Marcelo, eu vim te dar uma notícia. Seus dias de vida mansa, de cochilo à tarde, ficam contados, meu amor. Eu consegui uma entrevista pra você num programa de TV. Pode, pode desmarcar, Filipe. Eu não vou, não. Não vou mesmo. Como é que é? Bruno, não precisa mais se preocupar, que eu já descobri tudo. Essa mulher aí, ó, que se disse educadora, tá te assediando e isso é um absurdo! É um crime! Oh, para! Pelo amor de Deus! Gente, se tem alguém errado nessa história, esse alguém sou eu. Bruno, Bruno, Bruno. Como assim? Olha, Guilherme, me desculpa, mas eu me apaixonei pela Juliana. Gente, calma, calma. Ela não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. Brigou comigo, falou um monte. Não, não, não. Você saiu do colégio. Eu ouvi ela dizendo que não ia te deixar embora. Não, justamente. Cara, eu tava ficando maluco. Eu não pensava em outra coisa não ser nela. Eu fiz música pra ela. Gente, eu tentei beijá-la à força. E mesmo com tudo isso, ela nunca me deu bola. Infelizmente. Bruno também não precisava disso tudo. O único jeito de eu acabar com esse sofrimento era saindo da escola. E mesmo assim, a Juliana é tão gente boa que se preocupa com a minha educação. Gente, deixa a Juliana em paz, tá legal? A ótima coisa que eu quero pra ela é problema. E quanto a você, pode ficar tranquila que eu vou me matricular em outro colégio. Eu tô assumindo na frente de todo mundo aqui que eu te amo de verdade. Se você mudar de ideia, é só me procurar no trabalho, tá? Minha Nossa Senhora dos Apaixonados. Mais alguma coisa? Paula. Minha Nossa Senhora.